Maravilhoso o para sãn Khoan hỗn cả năm với nhờ m stimmt Thò gì É muito bom, é muito bom. Não vou prudermos Quê também, voltando Toa Pyra Jovem e vou coi Não é Ele é um bairro É um bairro Você está usando um bairro É um bairro É um bairro oi... oi doi doi oi... oi doi oi doi vindo Não, 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 não. Tchau.